Boa recuperação do Botafogo com o Kaique no meio de campo, o passe para o Willian, o Botafogo arranca, tenta o passe para Geraldo, para o Willian, o Botafogo avança, olha o toque, bateu, gol! Gol! Do Botafogo! É do Orgulho de Ribeirão! É do Willian, Willian, ele abre o placar, o camisa número 11, Vinícius no gol, vai para a bola, Geraldo, vai para o gol, Geraldo, Geraldo correu, parou, bateu, é gol! Gol! É do Botafogo! É do Orgulho de Ribeirão! É de Geraldo, camisa 9 do Pantera! Caique joga na esquerda do campo de ataque para o Arthur, fintou para dentro, cortou, tentou o passo mais à frente para o Geraldo, tabelinha de calcanhar ao Arthur! Gol! 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 Tem a passagem do Samuel, ele preferiu o corte para o meio, bela bola para o Jimmy, vai sair na cara do Gogo! Gol! É do Botafogo! É do Orgulho de Ribeirão! Jimmy!